Fala galerinha! Então galerinha, hoje eu tava aqui pesquisando aqui no YouTube, né? E aí, o que é que acontece? Eu acabei encontrando dois jovens que eu pesquisando agora, eu percebi que é daqui da região, que por incrível acompanha o meu trabalho e a partir desse momento, né? Tá começando uma história aonde eu vou tá realizando o sonho desses meninos que é cantar e pelo visto eu vi aqui, né? Eles gravaram CD, né? No celular, lá em casa. Já pesquisei, encontrei o Facebook deles aqui, né? Tá aqui aberto. Já encontrei o Facebook, né? Pelo visto eu tô conversando aqui a ele, né? Eu pedi o número do pai dele, ele me passou o número aqui, né? Ele falou que é o pai dele. Eu vou entrar em contato e eu vou falar pra ele, né? Que vou tá levando, que vou, que vou levar um pre-back pra ele, né? Mas na verdade, eu vou fazer a produção do primeiro CD deles, que é o sonho deles é cantar, são dois irmãos. E aí que vocês possam tá acompanhando essa história aí, passo a passo aí no canal. E aqui tá, né? Pra vocês verem um trechinho, né? Eles cantando, né? Por coincidência, né? Quando eu até vi, né? Eles falaram o meu nome. Deixa eu comentar um pouquinho aqui pra você estar ouvindo. gravado no celular em casa. Tchau. E aí, Estação Brinca Boa! Chama, chama a maderinha. Então pessoal, vocês viram o trechinho aí Eles falaram até do meu nome Eu vim ver isso hoje E vou estar ligando aqui No número que ele me mandou Aonde eu vou falar pra eles Que eu vou levar alguns playbacks pra eles Mas na verdade Eu tô indo falar pra eles que eu vou dar A produção do CD deles Deixa eu ver se ele tá online Oi, e com quem eu tô falando? A internet tá me errando É, com quem eu tô falando? Oi, agora eu tô te ouvindo Tá me ouvindo? Quem tá falando comigo? Ah, tô falando com o Davidson? Seu pai tá aí? Ele tá trabalhando Ele tá trabalhando no momento? Onde que ele trabalha? Ah, ele trabalha aqui na rua então é é porque tipo assim eu tô com pendrive aqui eu tô com pendrive aqui com bastante com bastante playback eu tava vendo aqui na internet que vocês cantam né bom então aí eu tava pensando em levar levar esse spray back aí para vocês é pode ser ou não é tipo assim eu vou eu vou ter que eu vou ter que ir para o lado daí eu dou um pulinho aí aí eu levo aí mas que horas seu pai tá aí é o tempo que ele chega então então eu tenho é o tempo que que eu que eu chego aí no carro tipo é você é você não sai não sai não sai de casa não e assim que seu pai chegar você manda ele esperar que eu tô eu tô indo aí vocês moram aí na laranjeira né então aí você você fala fale para ele não sair não que eu tô que eu tô indo aí para levar um primeiro para vocês e melhor é que com ele em casa né e pronto deixa eu ver eu tô quase me preparando aqui para sair ele demora de chegar pronto pronto daqui para uma hora então daqui a meia hora ele já tá aí é tenta entrar em contato com com ele você e sua mãe e mande e fale ele que que o a de estúdio tá tá indo aí em sua casa para levar um para você beleza e valeu é me aguarde que daqui a pouco eu eu tô passando aí falou e valeu é bom e valeu tchau bom então é isso pessoal eu consegui falar com ele tá no pai dele não tá em casa né tá ele a mãe né mas é bom que o pai dele esteja lá porque como ele é uma criança para mim tá dando início ao sonho dele eu tenho que ter a permissão do pai né primeiro lugar e segundo lugar mãe de a mãe eu vi ela falando lá na hora que ele chega então eu tô aqui no estúdio vou tá preparando o carro para tá indo lá na no a região deles mora né aqui na laranjeira e aí que vocês possa tá acompanhando aí o essa história aí é isso aí eu vou dar um corte aqui no vídeo e aí vocês acompanha aí o próximo e aí